Um dia você vai agradecer pelas noites sem dormir, os momentos em que você estava chorando e não conseguia acertar as coisas. Lembre-se de todos aqueles que disseram que você falharia. Lembre-se porque você está fazendo tudo isso. Lembre-se, a dor é temporária e a grandeza dura para sempre. Quando você sentir vontade de desistir, lembre-se que a dor que você sente hoje será substituída pela força que você precisa amanhã. Lembre-se de que cada gota de dor que você sente está construindo um corpo mais forte, uma mente mais forte e um caráter mais forte ainda. Lembre-se porque você começou. Você vai superar as dificuldades se você colocar todo o seu coração. Você não chegou tão longe para desistir. E mesmo que o mundo esteja contra você, você pode lidar com isso. Você não chegou tão longe para desistir. Você tem sonhos para seguir em frente. Volte aos trilhos. Eu sei que você está cansado. Mas você vai continuar. Então empurre através da dor. Não deixe isso parar você. Quando você sentir vontade de desistir, lembre-se porque você começou. Olhe profundamente dentro. Você é mais forte que um espartano. Você é mais forte do que você pensa. O que quer que esteja acontecendo na sua vida, você conseguirá superar a dor. Eu sei que parece impossível. Lembre-se daqueles que disseram que você falharia e deixe isso alimentar sua chama. Você pode estar para baixo, mas não está nocauteado. Se você pode olhar para cima, você pode se levantar. Olhe no espelho e veja uma versão mais forte. Vamos! Receba suas recompensas. A recompensa de um trabalho duro. A recompensa de seu esforço. A recompensa da dor. A recompensa do sacrifício. A recompensa da entrega. A recompensa do sucesso. Vamos! Hoje será o seu dia. O dia de fazer a mudança. O dia de sair da zona de conforto. O dia de lutar pelo seu sonho. O dia de quebrar as barreiras. O dia de superar os obstáculos. O dia de subir para o próximo nível. Os campeões da vida. Eles não hesitam. Não procrastinam. Eles não temem o fracasso. Eles não dão desculpas. Eu não me importo quantos anos, quantos meses, quantos dias. Esse sonho vai continuar voltando. Ele vai perseguir você. Vai incomodar você. Até você ceder e dizer. Agora é hora de lançar. É hora de sair. É hora de pular. E ir em frente. Você pode estar desanimado. Você está pensando em desistir. Eu sei. Eu tentei. Não funcionou. Estou cansado. Deixe-me dizer uma coisa. É melhor você renovar sua força. Porque ninguém pode parar você. Ninguém pode. Agora é hora de você sair da cama. Agora. É hora de você se levantar. Agora é hora de você se levantar. Eu acredito que todos nós temos um vencedor em nós. Há um vencedor dentro de você. Mas a verdade é que a maioria das pessoas desistem de seus sonhos. Mas realmente não importa o que a maioria das pessoas faz. O que você faz. Por que você é diferente. Você nunca vai desistir do seu sonho. Você não vai ouvir a média. Você sempre escutará o vencedor em você. Você vai acreditar em si mesmo quando ninguém mais vai. Você vai acreditar em si mesmo quando você não tem nenhuma razão para acreditar. E você nunca vai desistir. Eu sei que alguns de vocês estão passando por um momento difícil. Alguns de vocês estão lutando e trabalhando duro na vida. Lutando por seu futuro. Lutando por sua carreira. Lutando por sua família. Alguns de vocês estão lutando pela sua vida. E eu estou dizendo a vocês. Não parem. Não desistam. Não desistam.